Sai da frente aqui, sai daqui, o mundo que vai abrir o braço aqui Deus está aqui, o mundo que vai abrir o braço O mundo que vai abrir o braço aqui Vamos nos colocar em oração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós os vossos cerveiros Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Pai nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em pecação Mas livai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua história e a sua vida Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pedrais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Tentemos o canto ao Espírito Santo agora Em que vamos pedir a Deus e a sua luz Que nos ajude a levantar o sonho, a esperança De muitas famílias da nossa comunidade Fiquem todos juntos Fiquem todos juntos Em nossas almas Em nossas almas acender O amor da mãe de Jesus O amor da forte, amém O amor da mãe de Deus O amor da mãe de Jesus É assim como nós Que nos ajude a vida Que nos ajude a vida Ela me sabe que os amados Que nos ajude a vida E a sua vida E a sua vida Estamos juntos! Vamos levantar da nossa mão! Enquanto agora vamos descendo o cruzeiro, mas vamos cantar assim! Na hora bendita vamos viajar Na hora bendita vai nos viajar O santo cruzeiro nós vamos plantar O santo cruzeiro nós vamos cantar Nós vamos plantar com muita alegria Vamos cantar com muita alegria Rezando o rosário da Virgem Maria Rezando o rosário da Virgem Maria Plantando o cruzeiro que vai nascer Vamilhas unidas aqui vão crescer Vamilhas unidas aqui vão crescer Plantando o cruzeiro que vai nascer Plantando o cruzeiro que vai nascer Então neste momento nós convidamos os nossos pedreiros A gente vai dar espaço agora para os pedreiros que vão colocar o plumo Vamos deixar agora para os pedreiros que vão agora colocar no lugar bem centralizado Na hora bendita vamos viajar Na hora bendita vamos viajar O santo cruzeiro nós vamos plantar O santo cruzeiro nós vamos plantar Plantando o cruzeiro que vai nascer 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 Nós vamos plantar com muita alegria Nós vamos plantar com muita alegria Rezando o Rosário da Virgem Maria Rezando o Rosário da Virgem Maria